Cães pra adoção Aqui, Francisco Sataí Entre em contato com a gente Dá um abraço, Ken Baixa na descrição Facilidade mão na mão Vem e adote um amiguinho Leve pra casa com carinho Adote um cão Leve pra casa Dê seu coração Deus te abraça Francisco Cães, Brasil Seu novo melhor amigo Viu? A adoção é por amor Te espera com fervor Cuidar é pra valer, companheiro pra viver Basta uma decisão e aumente sua emoção Adote um cão Adote um cão Leve pra casa Dê seu coração Deus te abraça Adote um cão Leve pra casa Ter seu coração Ter seu coração Deus te abraça Francisco Cães, Brasil Francisco Cães, Brasil Seu novo melhor amigo Viu? A adoção é por amor Te espera com fervor Com fervor Cuidar é pra valer, companheiro pra viver Basta uma decisão Basta uma decisão E aumente sua emoção Adote um cão Adote um cão Leve pra casa Dê seu coração Deus te abraça Amém